Grau de irritação você teve, Omar, como homem público que não aceita injustiça, quando você ouviu essa definição. Uma mulher estuprada, se ela fizer aborto, ela teria uma condenação maior do que a do estuprador. Para você, o melhor presidente da república em relação à Amazônia. Quem foi? Lula. Lula? Disparado? Disparado. Qual foi para você o melhor momento da CPI, da Covid? Eu acho que o momento mais emocionante para mim da CPI foi o depoimento e a presença das filhas que não desistiram do pai. Sim, me lembro demais. Senador Omar Aziz, em uma palavra por fineza, defina Lula. Um grande brasileiro. Em uma palavra, defina Jair Bolsonaro. Um homem que não acredita na ciência. Neste sábado, dez da noite, mais uma entrevista especial no Podca Liberados, em rede mundial, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. O convidado meu é o presidente da histórica CPI da Covid, ex-governador e senador do Amazonas. Assuntos importantes e opiniões polêmicas. Imperdível.